Olá a todos, mais um vídeo da sessão clássicos e aqui eu trago a vocês Homem-Animal, Deus, Ex-Máquina, certo? O terceiro e último volume da primeira republicação que a Panini fez lá nos idos de 2015. Ela publicou esse volume aqui, certo? E aqui tem a conclusão da série do Homem-Animal por Grant Morrison, o run mais famoso do personagem, nas mãos do roteirista escocês. Na primeira republicação em três partes, foram três encadernados, depois a Panini continuou a publicação da série até o seu final, se não me engano, certo? Excetuando um volume aí meio controverso, certo? Escrito por Jamie Delano. E aqui a gente tem, nessa edição, o Morrison faz jus à sua fama, que ele possui de roteirista fora da casinha, tratando muito psicodelismo, DC pré-crise e crítica social, tudo no mesmo gibi, tudo no mesmo pacote. Vanguardista, vanguardista demais, certo? Mais do que nunca, aqui a gente tem, não a história de uma aventura, mas sim a aventura de uma história, como eu gosto de dizer, porque não é tão importante o enredo em si, mas sim como ele chega nesse enredo, como ele chega nessa viagem, certo? A trama, se é que eu posso chamar assim, começa quando o professor Highwater, um indígena, chama o Buddy Baker, o Homem-Animal, para ficar loucão em cima de uma chapada, vai ficar chapadão em cima da chapada, a fim de demonstrar a sua perspectiva, as suas maluquices. Buddy enxerga, então, o outro lado, num quadro mais do que famoso, um quadro clássico, ele enxerga o outro lado, enquanto sua família tem um destino insólito pelas mãos do assassino Lennox, essa página aqui já clássica dos quadrinhos, enquanto a família de Buddy sofre pelas mãos de Lennox, que foi mandado a mando, eita, mandado a mando de empresários pelo governo dos Estados Unidos, fica meio implícito isso, bem implícito, na verdade, mas bem na cara também do leitor, para dar em cabo de Buddy, que estava pondo fim nessas atividades, com toda a militância a favor dos animais que ele faz, certo? E após essa jornada de vingança, que a gente vai ter aqui, o Buddy entra numa vertiginosa jornada de vingança, aí agora o Buddy embarca numa jornada para trazer sua família de volta, ao final desse trecho aqui, onde ele vai pedir ajuda, inclusive do mestre dos espelhos, e ele bota outra roupa para dizer que ele é mauzão. Então ele vai se vingar, e depois ele vai embarcar numa jornada para trazer sua família de volta. E isso vai remeter aos eventos que tivemos antes da aparição que aparecia, eu já estou foda, a aparição que aparecia para os familiares de Buddy, vai estar a revelação aqui de que não era mais nada mesmo que ele mesmo, uma releitura sempre nos dá uma outra perspectiva, eu já havia lido isso aqui antes, muito tempo atrás, e aqui é interessante ver a explicação sobre como o tempo passa nas histórias em quadrinhos, em comparação ao mundo real. Aqui ele dá uma explicação totalmente metalinguística, que os personagens vivem no intervalo de um quadro a outro, e que eles só possuem associações lógicas do que aconteceria. Por exemplo, o Gibi não vai mostrar o cara dormindo por oito horas, o Gibi vai cortar logo para a parte da ação que interessa, só que o personagem, ele vai e vai... Não, eu dormi nesse intervalo de tempo, eu sei que eu dormi, mas metalinguisticamente, a gente sabe que a gente só está vendo o que interessa na história, tem uns cortes dela. Muito interessante isso, esse comentário que o Gibi faz, eu havia até me esquecido. E por falar em comentário, eu achei muito engraçado no final, esse é o capítulo da Erradeiro, a página de agradecimentos, onde o Buddy Baker, o Homem-Animal, encontra o seu criador, certo? E depois a gente tem uma página de agradecimento do próprio Morrison, que aparece no Gibi. Muito engraçado isso aqui, velho. Claro, o flerte com personagens que foram apagados da continuidade vão dar o tom em vários trabalhos do Morrison, certo? Mas mais recentes, como o seu run em Batman e em Crise Final. Certo? Aqui temos a capa do encadernado, pelo excelente Brian Bolland, né? Gibi Zasso, a arte do Charles Strow e Doug Houserwood, além de Paris Collins e Steven Montana, são funcionais, certo? Não é nada que exacebe a nossos sentidos, né? Mas são funcionais, muito bem funcionais. As cores de Tatiana Wood, pra mim, são destaque na arte. O final, né? Os dois últimos capítulos, o Doug Houserwood que fazia a arte final é tão bosta, que a DC teve que chamar o Mark Farmer, né? Pra poder dar um upgrade, né? Porque, porra, no último capítulo dá um tchan aí. Cara, gibi Zasso, Obrigatório pra qualquer eleitor. Que pena que a última republicação foi um ônibus caríssimo. Mas, se puderem, leiam essa história, que é muito boa, né? Seja qual for o meio possível, certo? Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem-se por notificações. Obrigatório pela paciência e saudações. Tchau.